Os Mortos Vivos Me falaram que você estava escondendo os diamantes aí no inventário. Não pode fazer isso, não? Isso daqui, ó. Nossa! Machado de diamante escondido, galera! Mas, pessoal, nesse episódio a gente vai fazer o seguinte. Bom, nós vamos tentar abrir um pouquinho mais. Estou precisando de espaço aqui. Minha cabeça está batendo ali. Estou gostando disso aqui, não. Precisamos de um espaço para fazer as plantações. E também, se der, a gente pode fazer também uma outra área para baú. Aham. É, está bem apertado aqui, cara. Vamos começar logo quebrando esse teto para parar com isso, tá? Está muito complicado. Eu sei, esse chega. Adeus, teto. Adeus, teto, cara. Uh, espaço! Que maravilha, galera! Caraca, não dá. Essas casinhas com dois de altura, cara. Nossa, batendo a cabeça aqui direto, né? Agora eu posso pular, ó. Oi? O que foi? Agora eu posso pular. Aê, agora dá para pular, ó. Não podia nem pular na intro. Não, não dava fazer nada. Ah, Nanda, eu não sei você, mas eu tenho ferramenta aqui. O que você acha de fazer as ferramentas aí para estar completo? Eu estou com uma espada, um machado, uma picareta e outro machado. Fazer um apá aqui, ó. Já está caindo gravel aqui, ó. Vou ver, preciso. Ixi! Ah, tem chique aqui. Tem madeira. Beleza, eu vou fazer aqui. Beleza, eu vou... Fala aí. Você precisa de pá ou não? Eu estou com as ferramentas aqui, sabe? Eu estou falando para você. Eu pensei que eu não estava, mas você me entregou tudo aqui. Está tudo certinho. Ah, é? É. Só faltou os diamantes. Só faltou os diamantes. Os diamantes estão no baú. A galera falou lá comigo nos comentários. Ó, ela levou os diamantes. Está levando os diamantes. Você vai ser roubado, Cronos. Olha lá para você ver que tem diamantes lá. Estou vendo. Estou vendo que tem diamantes. Então, Nandeta, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer de bom com esses diamantes aí. O que você acha? A espada? Será que é o que mais compensa a gente fazer? Olha, eu acho que poderia fazer uma espada e se a pessoa se a gente investir em uma mesa de encantamento e encantar ela para o futuro. Ah, é. Mesa de encantamento. Pode ser uma boa. Então, talvez, a melhor opção seria a gente deixar esses diamantes aí parados, né? E esperar para ver se consegue mais diamantes para depois fazer uma picareta e fazer uma mesa de encantamento, né? Uhum. Ó. É da hora. A gente tinha que fazer isso daqui porque aqui nesse lugar, se a gente não fizer uma mesa de encantamento, encantar as coisas, vai ser complicado. Ainda mais que é PVP, todo mundo tretando. A gente precisa se proteger. É, daqui a pouco vai ter gente aqui querendo roubar nossos recursos, galera. Nanda, depois a gente tem que disfarçar ali a entrada, hein? Vamos fazer uma trepe aqui, hein? Preparar. Galera, se a gente souber alguma trepe aí, manda para a gente no Twitter, alguma coisa para a gente fazer aqui que seja bem massa. Isso aí, galera. Manda lá no Twitter, marca lá. Me marca, marca Nanda. Nanda, vou abrir aqui um pouco para trás, cara, que eu estou sentindo que essa sala ainda está apertada, cara. Ô, e se você abrir... Isso, isso. É para aí mesmo. Para cá, né? É. Era isso que eu estava pensando. Tenta fazer, eu acho que seria legal, um corredor para a gente poder fazer uma sala de plantação. O que você acha? Faz um corredor e depois uma sala. Pode ser, mas para onde? Para esse rumo aí onde você está ou para o outro lado? Eu acho que, por enquanto, pode ser para qualquer direção. Não faz muita diferença, sabe? Depois a gente vai organizando melhor a base. Pode ser? É, estou já... É, tá bom. Pode ser. Eu estava pensando... O que é isso aqui? Carvão. Carvão aí? Fazer tocha, né? É, fazer tocha. E para fornalha também, hein? Não podemos esquecer que a gente precisa de combustível nas fornalhas. Nossa, achei uma mina aqui de gravel, cara. Que coisa chata, esses gravels aqui caindo. Ó, uma técnica. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, tocha? Isso, você quebra e coloca a tocha. Quebra a tocha. Quebra a tocha. Ah, sim. Vem rapidinho. Já que você está no PC, é mais fácil. Será que é mais fácil? Eu não sei, hein? Sim, ó. Quer ver? Eu posso botar a tocha aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu coloco aqui e quebra essa daqui. Isso. Isso, isso, isso. Aí, eu tenho as técnicas aqui. É, muito mais fácil mesmo. Boa ideia aí. Vou botar aqui a próxima tocha e vamos lá. Abrindo aqui a nossa base. Nanda, a gente fez a base no melhor lugar, né, cara? Tem uma cidade ali do lado. Ainda bem que você me convenceu a ficar por aqui. Eu falei pra vocês e quebrou aqui minha picareta. E agora, hein? Ah, agora tem que fazer outra aí. Aliás, eu acho que eu tenho outra aqui. Só que é de pedra. Ah, pode ser. Ah, pode ser? Então, peraí. Coloca aqui. Aperta aqui. Toma. Seria da hora se a gente já pegasse algumas... Algum ferrinho, né? Algum minériozinho. É, então. Tem uma caverna ali do lado de fora que você já estava minerando, né? A gente pode ir lá explorar. Né? Acho que seria uma boa, porque ficar de pedra aqui não é bom, não. É verdade, é verdade. Vou fazer mais um baú aqui, Nanda, pra gente poder guardar bastante coisa, hein? Pode ser. Aqui, poderia separar algumas coisas, tipo recursos de ferramentas de batalha e tudo mais. E? É porque... Olha só, eu começo fazendo minha base assim, tipo, eu sou prático. E joga tudo lá dentro. Eu boto os baús e jogo tudo lá dentro. Aí, conforme a gente vai pegando ferro, material, eu falo assim. Tá na hora de organizar. Aí eu paro, a gente faz sala de baú, faz as coisas assim. É, eu pensei assim, ah, vamos que organiza já logo. Mas é porque a gente pode tirar dali, então não vai adiantar nada. Já pensou se a gente deixa aí tudo organizadinho e chega no próximo episódio e alguém encontra aqui a nossa base e leva tudo organizado? Ixi, pior, a gente vai ter que colocar os nossos baús em um local bem secreto e não mostrar em vídeo, porque mostrar em vídeo é perigoso, o local secreto. É, tem espiões aí assistindo os vídeos. Ô, Nanda, você já tá abrindo a sala aí? Como é que vai ser feito aqui? Talvez a gente possa fazer o seguinte, ó. Como você abriu bastante aqui pro lado, a gente pode pegar e fazer uma parede aqui e já fazer a sala de plantação pra ir. O que que você acha? Uma boa, a gente pode colocar também uma porta? É, pode ser, uma porta até, pode ser uma porta dupla aí, ó. Já vou fechando aqui a parede, fechar esse teto também, que caiu o gravel. Vamos lá, galera, organizar aqui. Uma porta, vem três, ó. É, é uma boa mesmo, né? Sobra a porta aí, depois você faz de novo, aí sobra de novo, quando você vê, você tá lotado de porta. É sempre assim comigo também. É, ó, Nanda, antes da gente tá gravando, eu matei um monte de zumbi ali, eu peguei um material aqui, ó, tô botando no baú, ó, peguei ferro, peguei capacete, peguei um monte de coisa boa. Eu acho que era você que tava guardando, viu? Era você que tava guardando. Não, não tem nada disso não, cara, não tava guardando não. Peguei meu ouro, meu diamante, meu diamante. Que isso, não, vai levar diamante não. Ó, ó, aqui, a gente vai se separar aqui, hein? Deixa esse diamante no baú. Aqui, ó, um seu e o meu. Pronto, resolve o problema. Ah, a pessoa quer dividir os recursos, meu Deus do céu. Fazer umas tochas aqui, galera. É, vamos lá, equipou, pronto, tem que fazer umas tochas. Ô, Nanda, sabe o que eu tava pensando aqui? A gente vai ter que minerar mesmo, porque a gente vai precisar de um balde pra poder fazer plantação. Vai ter que botar água aqui. Que tal a gente minerar... Seria bom naquela caverna. Vamos pra aquela caverna, então, logo? Vamos. Deixa eu fazer só uma picareta nova, que a minha daqui a pouco vai quebrar aqui. A minha é de ferro, mas já tá no finalzinho. Vou pegar aqui três pedras. Vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu ver. Ah, que boa. Ó, já fiz aqui também. Tô equipada, preparada. Preparada? Leva um pouco de madeira aí, carvão, pra poder ter tochas e bora lá? Ó, essa espadinha que eu peguei aqui, eu também matei alguns zumbis ali antes, sabe? Ah, sei. Deixa aí uma roupada nesse baú, tá? Seja. Seja. Não tem ninguém que você tá aí colaborando não, né? Quando for ver, ó, acorda aqui, não vai ter mais nada, galera. Nossa, tá subindo, eu tô botando aqui já. Já tem um monte de zumbi aí. Vai lá, Nanda. Eu te dou apoio moral aqui. Eu sei que você consegue. Que isso? Parou por quê? Continua aí. Olha só. Você tá deixando as camas bater. Opa, o ferro é meu, hein? Já que é assim que eu tô. Ô, não, 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 não. Caraca, pior que ela pegou toda a experiência. Meu Deus do céu. Quatro ferros. Você já tá que nível aí? Eu já tô nível oito aqui. Treze? Treze? Nossa senhora, aí. Um monte de level. Ô, Nanda, eu tava pensando aqui, ó. Quatro ferros. Quatro ferros aonde? Eu peguei com a fé. Já dá pra fazer? Ah, já dá pra fazer o balde? Pô, então vamos fazer o balde lá. Eu acho que compensa mais matar zumbi do que... Uai, onde era mesmo? Minerar, né? É aqui, aqui do lado, ó. É bem escondido que até eu me perco. É, então é sinal de que o acampamento tá bom. Ó, vamos fazer aí o baldezinho minerar. Acho que não precisa botar essas pedras aí não, Nanda. Só se alguém tiver online aí, né? Coloca a porta. Esqueci, eu fiz três portas. Por que que eu tô colocando pedra? Né? Coloca a porta aí. Depois a gente esconde isso daí. Faz, sei lá, no futuro a gente pode fazer até uma porta de pistão. Já pensou? Seria da hora. Ia ficar toque. Pronto, vou fazer aqui. Faz aí, então. Vou esperar aqui. Enquanto isso, eu vou tirando esse carvãozinho aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto você pode fazer aí a plantação, que eu vou ali pegar água. Beleza, eu vou cavando aqui então, que vai ter que cavar esse pedaço pra trocar e botar terra. Tem um gigante ali, pelo menos tem um rio aqui pertinho. Vai ser bem mais fácil. Boa, eu acho que você vai ter que pegar um pouco de terra aí, Nanda, pra gente poder fazer a plantação aqui. Tá, eu vou até pegar cama, achei cama, eu não sabia. Boa, boa, boa pra nosso plano aí de fazer uma mesa de encantamento. Galera que tá jogando a série aí, também cuidado comigo e com a Nanda, hein? A gente vai derrotar todo mundo aí, vamos ganhar essa série. Fazer um lugar bem especial. Se preparem. Se preparem. Aqui, cara, a Nanda parece que é inspirada aí. Ela já falou da gente fazer logo uma mesa de encantamento e sentir firmeza. Sentiu, né? Sentiu. Bora, hein? Ó, já tirei aqui todo o piso. Já dá pra trocar aqui por bloco de terra pra gente fazer a plantação. Eu tinha pego, eu acho que, batata e tinha uma semente também. Deixa eu ver aqui o que tem no baú. Dá pra gente pegar a semente aqui. Eu tô com água e fica mais fácil de pegar, tá? É verdade. Deixa eu ver. Isso aqui é batata, ó. Tem três batatas e tem uma semente aqui de trigo. Eu acho que é só isso. Isso aqui é flint também, galera. Ó, vou sair aí pra gente. Quanto, por quanto, hein? Oi? Eu tô com 40 de terra aqui. Será que é o suficiente? Eu acho que é o suficiente. Se bobear, já tinha umas no baú. Acho que agora a gente tem que pegar a semente aqui, Nanda, porque... Aqui, ó. É só vir aqui. Ó que mágica que a gente faz. Ó a mágica. Ó. Ó, já caiu aqui um monte de semente. Já? Vai pegando. Vou jogando e você pega aí. Ó, não, 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 Nanda. Tô pensando aqui. Ó só. Tira. Para, 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 para. Se a gente limpar essa área aqui, depois o pessoal vai desconfiar. Vai falar, tá tudo limpinho. A gente tem que fazer pra longe. E olha, a gente tem uma. Ah, você tá com osso aí? Boa. Aí tu pode botar o balde de água aí. Bora colocar aqui, peraí. Ó, vou botar uma tocha aqui pra iluminar pro pessoal. Aí, boa. Deu? Pegou ou não? Peguei, ó. Já tô com oito sementes aqui. Você pegou alguma aí? Não, peguei nada comigo. Ah, você tem mais farelo de osso ou não? Aqui é. Três. Tem mais três aqui. Tem mais três? Eu acho que já dá pra começar, hein, Nanda? Aqui a gente já tinha uma lá no baú. Daqui a pouco ela começa a crescer e vai dando mais. Ah, tem mais aqui, né? Peguei. Beleza. Vamos lá? Partiu. Partiu. Ah, tem outra aqui. Ó, tem outra aqui. Peguei. Tem sementa escondida. Cadê? Peguei mesmo? Peguei. Vamos lá? Plantação aqui, galera. Sobrevivência. Subexistência, né, Nanda? Olha, você já... Isso mesmo. A gente tem que sobreviver aqui. Precisamos de alimentação. Senão, a gente morre fraco. Vou dar uma olhada aqui, Nanda. Se eu encontro terra, cara. Deixa eu ver. Isso aqui é... Granito, cara. Putz, a textura aqui me enganou. Ó, já tá quase pronto aqui. Já tá quase pronto? Ah, vai ter alguns lugares também que a gente vai ter que botar água, né? Então, nem vai ser tanto problema se faltar terra. Faltou aqui, ó. Duas terrinhas só. Faltou? Ó, eu tava pensando. A gente pode colocar a água aqui no canto. O que você acha? Pode ser de 4 e 4, né? Ou a gente faz bonitinho. É, acho que pode ser bonitinho. É, tá bom. É porque se fosse na loja do Minecraft, ou então, pensando assim. Bom, se a gente quer mais espaço, poderia colocar só um pra preencher 4. Seria só um no meio. Aham. Então, eu tava pensando o seguinte. Da gente cavar nos dois cantos e fazer uma fileira de água, né? Que aí a gente não cai, né? O que você acha? Por que você tá com a fornalha aqui comigo? A fornalha com você? É, as fornalhas estão aqui comigo, hein? Não, eu não troquei fornalha de lugar, não. Trocou. Aí, pronto. Já tá ali, já. Ah, foi na hora que a gente tava cavando aqui, né? Deu que ter tirado, eu não vi. Eu pensei em fazer assim, o que você acha? Ah, fica bonito. Fica bom, né? Então, a gente tem que pegar outro balde de água lá, né? Pra fazer a plantação aqui. Eu vou fazer o seguinte. Dava eu, de noite. Ai, ai, ai. Eu vou te deixar ir lá, eu vou fazer uma enxada aqui e já vou começar a arar aquilo aí. Olha, apareceu dois zumbis. Dois zumbis? Será, será? Tomara, hein? Aqui, enxada de pedra e vou começar a trabalhar aqui, ó. Você tá achando que eu não tô trabalhando? Tô trabalhando, sim. Sabe o que eu tô pensando? A gente precisa de cama. Já pensou se a gente morrer? É verdade. E a gente tava fazendo isso no episódio anterior, né? Uhum. Se a gente bobear, dançou. A gente tinha terminado de pegar a lã suficiente pra fazer a cama? Eu não lembro. E uma maçã. Lã suficiente? Eu acho que não. Tinha só uma lã que eu tinha pego. Ah, a gente ia fazer a tesoura, né? Que tinha dois ferros. Sua verdade. Ah, você tinha até feito a tesoura. A tesoura tá aqui comigo. A gente tem que pegar a lã lá. Uh, tinha um mostro aí que eu vi, hein? Um zumbi. Eu... Tá batendo na porta ali, Nanda. Diz pra ele que não tem pão velho aí não, Nanda. Ai! Caraca, tomou uma porrada. Você tá verde. Você tá virando zumbi. Sai, sai de perto de mim. Passei. Já era. Você conseguiu pegar o balde de água, Nanda? Peguei. Tá comigo, ó. Ó, eu já arei aqui toda a nossa plantação. Não, vou fazer certinho ali. Bom, agora é só colocar as sementes aqui. E eu tenho também a cana de açúcar. Eu posso colocar também? Seria legal. Pode colocar aí. Eu vou pegar as sementes aqui, ó. O que você acha da gente fazer água infinita aí, sabe? Pra depois poder tirar os baldes daqui de dentro mesmo. Seria bom, porque ter que ficar indo lá. Enfrentando zumbi não é uma boa. Coloca aqui, ó. Você sabe como é que faz água infinita ali em uma fileira só, Nanda? Uma fileira? É, em uma fileira só, ó. Ah, sim! É só pegar esse daqui e colocar aqui, então? No terceiro aí, espaço. Isso, aí o do meio já tá infinito, ó. Ah, aí... Só que eu acho que você botou errado isso aí. Agora ficou? Deu? Ficou, ficou. Aí já pode catar aí e botar pro outro lado. Ó, eu já vou plantando aqui. Ficou uma estratégia. Gostou? Já vou colocando aqui nossos trigos, hein? Já tá começando a... Ó, a semente é bonitinha aqui com esse textura, hein? Olha, que da hora! Da hora, né? Que que eu fiz aqui? Faltou uma sementezinha ali. Eu vou plantar agora uma fileira aqui de batata, Nanda. Vou deixar essa daí perto d'água pra você poder plantar a cana-de-açúcar. Beleza? Ah, que terra normal, hein? Terra normal. Tem que pular aqui, então, né? É. Eu vou pular aqui. Pula aí, Nanda. Não deu certo, não. Não deu certo? Não. Acho que tem que quebrar aqui, né? Né, quebra aí. Eu vou quebrar aqui, ó. Aí, boa. Você pegou muita cana-de-açúcar ou não? Eu peguei seis. Ah, então não dá pra plantar isso daqui tudo, eu acho. Óbvio. Deixa eu pegar aqui essa terra e eu já coloco aí e você já pode plantar. Aqui. Ah, você já tinha aí, né? Eu não sei como tinha, mas tinha aqui. Boa. Aí, a nossa plantação aqui já vai começar a render frutos. Nanda, o negócio é o seguinte, cara. Como eu te falei, a gente tem que iluminar aqui pras plantas poderem crescer. Então, vou botar bastante tocha aqui, hein? Acho que tá bom, hein? Acho que já tá bom. Depois a gente vai reformando aí, que a parede tá meio feia, né? Com um buraquinho ali, mas com o tempo a gente vai arrumando. Eu acho que podemos deixar de pedra por enquanto, sabe? É porque a única coisa que a gente tem lá fora já tem bicho lá, tá vendo? Já tem bicho lá. Já tem zumbi. A gente precisa da cama, né? Tem uma lã aqui e eu tô com a tesoura. Vamos lá tentar pegar? Será que tá de noite? De noite é complicado, hein? Tá de noite, mas eu me arrisco lá, Nanda. Você se arrisca, não? Sai, sai, sai! Não! A pessoa virando zumbi aí. Não, 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 tô doido. Ih, tá chovendo! Aí, tá chovendo. Será que é vantagem pra gente? Poder de guarda chuva, sombrinha? Oi? Não tem sombrinha. Sombrinha? Não tem, não. Ô, Nanda, deixa eu abaixar o volume aqui que a chuva tá me deixando surdo. Vamos lá? Bora! Bora, bora, bora! Eita, Lili! Nanda, o que que você fez? Galera, eu acho que eu ganhei uma base, um monte de recursos, eu sou o participante mais forte da série. Não acredito, eu tô lá no espaço, eu vou chegar de novo, gente, aguarde que eu vou chegar lá, eu vou chegar. Então, Nanda, foi muito bom fazer parceria com você, mas sabe como é, né? A gente segue caminhos aqui agora. Não, eu vou esperar, aí vai pegar todos os meus diamantes, hein? Brincadeira, eu tô te esperando aqui, Nanda. Ai, 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 vem logo, me ajuda! Tô chegando, tô chegando. Caraca, não é que você conseguiu encontrar aqui o lugar, Nanda? Aqui, ó, eu trouxe comida aqui pra você, imaginei que você tava com fome. Nossa, me dá agora, senão eu vou morrer de novo. Vai morrer? Toma aí, ó. Ah, da outra vez você me deu carne podre, então eu tô só devolvendo. Tá. Tá valendo, né? Eu realmente tô precisando, será que isso aqui vai surtir efeito? Nem sei, né? Ó, Nanda, a gente ia pegar as ovelhas e tem uma ali embaixo, o que que você acha? Vamos pegar aquela ovelha ali? Essa aqui primeiro, essa aqui primeiro. Ah, tem uma aí. Vamos pegar, a gente já pode pegar e fazer a cama, né? Pra não acontecer isso de novo. Droga duas, droga duas, droga duas, droga duas. Ai, tá difícil, ela não para. Vai, ovelha. Pronto, cortei. Ah, é, deu um sal, que pena. Puts, que pena. Mas tem uma outra ali atrás, uma branca. E a vaquinha? A vaquinha? Será que dá pra fazer cama aí de vaca? Não, é que se desse, tivesse trigo pra levar ela pra nosso cantinho. É, então, dentro em breve a gente pode fazer isso. Vamos pegar aquela ovelha ali, Nanda? Bora, go, go. E a preta parece que ela já comeu, hein? Ah, já comeu, boa. Deixa eu ver aqui, cortar. Ah, essa ovelha não para, para de correr. Meu Deus. Que dificuldade. Pronto, cortei aqui. Deu duas lãs, ô, Nanda. Já dá pra fazer... Ah, não, deu três. Dá pra fazer uma cama e já tem sobrando uma. Eu tô olhando, assim, se tem uma ou outra pra ajudar. A preta, você falou que comeu, né? Vamos voltar lá. Tomara que drop duas, cara. A minha cama já tá garantida, né, Nanda? Duas, 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 duas. Ah, como assim? Eu fiz a tesoura. Não, não fiz a tesoura. Não, não, tive que te resgatar aqui. Eu podia estar rico agora. Podia estar o participante mais rico aqui. Eu quero minhas coisas de volta. Essas coisas estão lá no baú que eu guardei. Ó, só deu uma lã aqui, Nanda. Vamos ter que achar mais uma. Ó, o zumbi. Será? Ah, o soldado tá atirando nele. Que bom. Vamos só esperar aqui pegar o loot. Olha lá, um osso. O osso é bom, hein? Vou pegar aqui. Vamos dar uma olhada. Tomara que as ovelhas já tenham comido. Vamos ver ali. É só esperar, né, um pouquinho. É, só esperar um pouquinho. Calma. Calma. Pelo menos tá de dia, né? Come, ovelha. Come, ovelha. Coma. Eu quero só... Coma. Ai, deixa eu pular aqui. Eu vou dar uma olhada na branca. Se a branca já comeu aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Ovelha. Cadê a branca? A branca, vou dar duas branca. A branca sumiu. Ah, não. Ela comeu ali, Nanda. Eu vou lá cortar. Comeu. Boa. Eita. Caraca, alto parkour aqui no rio. Difícil. Eu tô de ouro pra você aí. Tá complicado aqui. Vamos lá, aqui. Eu vou ficar de ouro de boa. Eu vou sentar aqui de boinha. Ah, agora você aí que tá assistindo trabalhar, né? Entendi. Entendi qual é a sua. Ah, depois de correr tanto, eu preciso repousar. Minhas pernas já tão doendo. Tá calejada. Aí, Nanda. Já temos a lã aqui o suficiente pra fazer as duas camas. Vamos lá? Vamos voltar pra base? Partiu. Partiu? Pra onde que é, Nanda? Pra cá. Pra cá? Onde? Deixa eu ver se você tá certa. Será que ela sabe o caminho de casa, galera? Ou eu vou ficar com todos os recursos pra mim? Ih, tá errado. Tá errado. Tá errado. Pode ir voltando que não é pra ir. Tá, mas de qualquer forma vai que tem... O que que é isso aqui? Ah, não. É a construção. Pensei que poderia ter alguma coisa aqui nesse lugar. Ok, então eu errei o caminho. Você errou? Não, na verdade você acertou. É pra cá mesmo. Nossa, é um alvado. Ah, eu sou ruim aqui. Cheguei a primeira vez que você. Você sabe aonde que é, né? Ah, deixa eu ver se agora ela tá indo certo. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, ela gravou. Malditinha. É a montanha quadrada ali. Ah, a montanha, né? Caraca, essa montanha ainda vai denunciar a gente, galera. Ô filha, tem um soldado aqui. Tem um soldado pertinho da nossa base, né? Olha, ele tá atacando zumbi aí no soco. Esse soldado parece que não tem arma. Nando, cuidado. Cuidado, Nando. Você ainda não fez da cama. Não, não. Não, não, não. Matou ele, matou. Matei, matei, matei. Matei, de boa. Não, 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 não. Parou. Ó, toma aqui, Alan, Nando. Já faz a sua cama aí, ó. Pera aí. Deixa eu te dropar aqui. Hum, aqui, ó. Sua cama, ó. Ai, thank you. Obrigada pra caralho. Ó, no baú da esquerda tá todos os seus itens que... Quando você morreu. Eu vou fazer minha cama aqui também, galera. Vamos lá. Coloca a cama aí logo pra marcar spawn, Nanda. Ai, boa. Já fiz a cama. Vou botar... Vou botar aqui, ó. Aqui não. Aqui ficou estranho. Vou botar aqui do lado da sua, ó. Como assim? Como assim? Do lado da minha? É. É, ué. Não tem muito espaço aqui nessa casa. Vou botar a cama aonde? Tem que ser aqui. Só que não dá pra... Eu vou botar um casal só pra mim. Ah, cama de casal só pra você. Vai me empurrar aí e eu jogar pro canto da cama. Já tá até vendo. Mas, galera, o nosso episódio vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse episódio aqui, não se esqueçam de deixar o seu like aí também. Se inscrever aqui no canal, não é isso aí, Nanda? Isso. Ajuda pra caramba, galera. Compartilhem o vídeo. Isso aí. Se vocês perderam algum episódio da série, tem uma playlist na descrição no seu vídeo também, Nanda? Também. Tem uma playlist pra vocês assistirem todos os vídeos. Isso aí, galera. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e fomos! Fui!